Olá galera, antes de mais nada eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem lá no canal e eu gostaria de dizer como o Brasil anda nessa crise aí, hoje eu vim falar sério os deputados lá, o Temer, estão ferrando o Brasil, o brasileiro e hoje eu vim pra falar sério, eu gostaria que vocês adotassem o mesmo método que eu eu gostaria de dizer somente uma coisa 40 ovos, só 10 reais 40, 40 ovos, 40 ovos 40 ovos, 10 leais, 10 leais E de mula, que de mula de mula, de 10 leais Em o nome de nosso senhor Em o nome, saia, saia 40 ovos, 40 ovos, saia Saia em varão Varão, apenas 10 reais varão Saia 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 Saia